Olá galerinha, aqui 155 lá, cortando na alta Entrou na saída d'água lá Aí é meu chegado pezão, Nilvon, Nilvon né, o apelido é pezão Aí ele me chamou pra... a 120k tá com um probleminha lá na garagem municipal Tô esperando a peça, aí ele... nós conversando, ele me chamou pra vir né Ele sabe que eu tenho um canal O canal aí, ele me chamou, ele vai fazer uns videozinhos lá Peguei e vim Aí por isso que eu tô aqui desde uma hora né Desde uma hora Agora duas e meia Daqui a pouquinho eu vou embora Ruim dessa máquina, só que ela é lerdona Mas enfim, essa máquina em relação a outra que ele trabalhou aqui lá no município de Aparecida Esse aqui é município de Rio Sono A outra que ele trabalhou no município de Aparecida Tava ruim zona a máquina, viu Tava... O motor tava praticamente batendo Esquentava demais O líquido de arrefecimento, a água né, que não usava aditivo Esquentava a água do radiador demais Essa aí não tá esquentando Acertou na maquininha boa Ele disse que tá com mais de ano nessa máquina e nunca teve nenhuma quebra séria Só alguma coisinha, um pneu Coisinha, uns calços da lâmina que às vezes troca Normal né Mas enfim Acertou na maquininha boa Ele é um... Ele trabalha na manha né Ele trabalha bem na maceota Ixi, é ruim pra segurar o celular Trabalha na manha Também essa máquina é lerda né Uma máquina é lerda Não tem como trabalhar Não tem como trabalhar Com rapidez né Sumiu lá pra dentro Ah, já saiu lá na frente Volta e meia quando tem jeito Eu faço essas proezas também Não volto pela saída d'água Eu volto Eu saio rápido à frente Ela é lerdona pra voltar de réu É ruim pra segurar o celular né Porque tá com zoom A gente vinha batendo papo galera Em cima da máquina Que pesão é um cara animado né Ele é animado Conversa muito Assim Não tô dizendo que é conversa enjoativa Um papo legal Papo sadio E... E botamos papo em dia né Eu trabalhei três anos lá né Aí ele já tava lá Já era operador já E aí Botamos papo em dias Ele me falou que abriu uns dez quilômetros de corte Entendeu Dez quilômetros A vantagem daquela máquina ali sobre a 120K é o peso Ela é bem mais pesada Mais firme né Ela pula menos Você tá trabalhando laminando com ela Ela quase não pula não A 120K gosta de dar uns pulinhos Ela pula menos E... Patina pouco A desvantagem é que a frente é leve Outra... Ah não Outra vantagem é o hidráulico Que é mais rápido né Mas uma desvantagem grande A frente é que a frente é leve A traseira dela O peso é muito Então a tola fácil E a... É... Vamos dizer assim Entre aspas A barriga dela é muito baixa né Pega no chão fácil Entre as rodas do Thunder né As rodas traseiras Com a traseira é muito baixa E o suporte do escarificador é bem baixo também São as desvantagens dela O hidráulico dela soa Pra levantar a traseira dela viu Ela é pesada demais a traseira Magrela vai lá ó Aqui tem umas pedrinhas brancas galera Aí ó Você come uma lâmina aqui Não tá... Não tá no gibi né Como diria um ditado antigo E olha aqui no meu veículo Viu galera O que eu vou embora O que eu vou embora Saída d'água Já tem um sinal... O alarme de ré ainda funcionando Dá para cuidar com o mate Em relação a catapira mais rápida né Magrela cortando galera Saída d'água lá O barulho dela Silenciosa Bem silenciosa Não tem um... O barulho em... Estralado da 120k não Lá na frente Eu filmo ela Vindo ao meu encontro né Mas vem a magrela Tá ruim para eu controlar aqui Porque de mão livre Aí o pezão Opa Eu com o dedo na frente galera Perdão Deixa eu mexer nessa ladeira O barulho em... A ver... O barulho em... O barulho em... O barulho em... Obrigado.